Quase 3 mil atendimentos à mulher foram realizados pela carreta da mulher quando esta estava ainda no Céu das Artes, na Zona Sul, entre o bairro Zerão e o bairro Universidade. Os atendimentos lá finalizaram porque agora ela está aqui na Praça Floriano Peixoto, que é o local exatamente que nós estamos mostrando agora para vocês, porque a mulherada dos bairros aqui próximos já pode então vir e receber esses atendimentos. E é por isso que a gente vai exatamente balançar na Ilharga, gente, aqui a carreta da saúde da mulher, que a gente vai adentrar agora. E é exatamente isso, porque cuidar da saúde feminina nunca é demais. Como nós falamos, a carreta da mulher está aqui estacionada bem ao lado da Praça Floriano Peixoto. E você, nosso convidado, para acompanhar um pouquinho aqui do atendimento. Vou deixar aqui o espaço para o nosso cinegrafista Vitor Andreoli, que hoje nós vamos fazer uma matéria diferente, mostrando de fato como é que acontece esse atendimento aqui. Vamos seguir um pouquinho, dando, é claro, cumprimentando todas as pessoas que aqui estão, mulherada, ouviu o chamado mesmo. E está aqui buscando, é claro, atendimento, buscando manter a saúde em dia. Chamar a Simone aqui, Simone Oliveira, ela que é enfermeira, uma das responsáveis também pela carreta da mulher, se fala para a gente da importância. Sabemos que quase 3 mil atendimentos foram feitos lá quando estava na Zona Sul, ainda no Céu das Artes. Aqui, a pretensão é a mesma ou pensa em passar esse número? Geralmente, a gente sempre pensa em passar, né? Porque cada bairro que passamos, o quantitativo é maior, a procura é maior também. Espero que aqui não seja diferente, que as mulheres venham fazer a procura para fazer a prevenção do colo do útero, o teste rápido, consulta ginecológica, consulta com o DIU. A gente pretende que elas venham fazer bastante essa procura, principalmente porque a gente está no centro de Macapá. E outra coisa, a gente está perto das mulheres trabalhadoras, dando oportunidade para elas, para elas virem procurar um atendimento. A maioria das nossas mulheres, elas atuam diretamente no mercado, no comércio, mercado informal, enfim. Daí já há oportunidade de estar aqui ao centro, essa mulher tirar um tempinho, um horáriozinho do almoço, vir aqui. Há algum critério assim que faça com que essa mulher possa não receber esse atendimento? O critério que temos apenas é para consultas. Consulta a gente marcamos toda segunda-feira, ela pode vir a partir de 8 da manhã, o cartão do SUS e IRG para fazer o seu atendimento. A marcação, aí sendo que dia de quarta e quinta ela faz a sua consulta. Agora, exame de PCCU e teste rápido é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas. Essa mulher que chega até a carreta, ela já recebe até mesmo essa consulta, com solicitação de exames? Com a solicitação de exames, ela recebe a consulta se ela vir e agendar, porque toda consulta é agendada. Aqui não é diferente. Qual o carro-chefe do atendimento na carreta da mulher, Simone? PCCU é o nosso carro-chefe para prevenção do colo do útero, para a mulher vir procurar, se prevenir no HPV, do câncer, né? Então, esperamos que elas venham procurar mais, porque só no momento que a gente já teve, tem o quê? Começamos com 68 coletas de PCCU na primeira semana, aí já temos já 35 coletas essa semana agora, e a gente pretende chegar a mais. Até quando a carreta fica aqui? Está prevista para a gente ficar até o final do mês, agora de setembro, tá? Aí também vai depender da demanda. Se a demanda for bastante, a gente fica mais tempo. Se não, a gente procura um outro bairro. É isso aí. Muito obrigada, Simone, pelos esclarecimentos. Simone está aqui, olha, trabalhando também juntamente com outros profissionais. Nada é feito sozinho, meu povo. Aqui é uma gama de profissionais altamente capacitados que estão dando a essas mulheres a oportunidade de manter, é claro, a saúde em dia. E aqui, mana, a gente não pega sol, a gente não pega nada, a gente não pega nem o vento, porque está o negócio de um frescozinho, está agradável. Está bacana aqui, né, minha mana? Está, graças a Deus, né? Teve alguma dificuldade para marcar, para ser atendida? Olha, no momento, a dificuldade que eu tive foi até chegar aqui, que eu moro aqui, eu moro lá para o Matapi, numa comunidade chamada Santo Antônio do Matapi. E quando eu vim fazer o ultrassom, no momento não teve por causa da energia, né? Mas foi marcada lá para o doutor Papalé, o Paz, onde eu fiz, sem burocracia nenhuma. E hoje estou aqui para passar com o médico já. Que maravilha, veio de longe, minha rica irmã. E como é que está para a Ilharga de lá, minha mana? Está bacana? Olha, graças a Deus está, né? Tudo com Deus a gente consegue chegar. Tem muito peixinho para lá? Graças a Deus que tem. E o que você diria para as mulheres que não procuram cuidar um pouco da saúde? Você veio de tão distante, você é um exemplo para todas nós. Olha o que eu digo, que a nossa saúde como mulher em primeiro lugar, né? Às vezes tem muitas mulheres, assim eu digo até no meu caso, eu às vezes a gente sente as coisas e a gente não gosta de procurar, a gente é meio temosa, né? Mas quando a gente tem a oportunidade, a gente tem que aproveitar, porque é o nosso direito e nós temos que nos cuidar da nossa saúde em primeiro lugar, né? Ainda mais quando é 0800, né minha rica irmã? Verdade. Como é teu nome? Maria de Nazaré. Obrigada, Maria de Nazaré, pela gentileza. Ela que veio de longe, minha mana velha. E tu, minha rica irmã, veio de onde? Eu vim do mesmo lugar que era. Oh, minha mana veio junto. Nada melhor do que se cuidar e trazer a parceira, né? É verdade. Você mora lá na comunidade também? Moro também. Faço já seis, sete anos já na comunidade. Que maravilha e hoje? Já vai, já sabe o que vai ser atendido? Qual o tipo de procedimento? Já a gente veio fazer o... Meu Deus do céu. A consulta podia... A minha mana, tu não quer ter menino mais? Não, eu já tenho três. Minha rica irmã já tem três, mas diz que onde come três, come seis? Não, mas tá bom pra mim. E nada melhor que prevenir, né? Ter esse cuidado também, né? Verdade. Como é teu nome? Érica. Érica. Eu ao lado de Érica e da? Maria. Maria. A gente vai botar a mulherada pra balançar aí na fila, mana. Sentada na cadeira que a gente já fica. A menina da linha velhada também. Pode dar uma balançadinha. Todo mundo cuidando da saúde. A menina veio acanhar as profissionais pro lado de lá também. Bora, meninas. Balançando. Já medindo aí a pressão. É, meu povo, é todo mundo junto e misturado em prol da saúde feminina. E olha, se prevenir nunca é demais. Finalizamos agora com você nos todos.